Inserindo informações de identificação do órgão Você pode optar por inserir informações de identificação do órgão, lateralidade do rim e tipo sanguíneo antes de iniciar a perfusão. Comece acessando o painel de controle na parte superior da Liveport. Pare o modo de lavagem pressionando o botão Stop. À direita, você encontrará o teclado com setas direcionais. Pressione OK para exibir o menu. Selecione Organ Information e aperte OK. Digite o número de identificação. Pressione Done para concluir e Save para salvar as informações inseridas. Faça isso para cada um dos itens listados. Você terá as opções de rim esquerdo, rim direito ou NA. As opções de tipo sanguíneo são A, B, O, AB, sem subtipos. Depois de concluído, pressione Done.